E aí, pessoal, tudo certo? É o seguinte, vongolaGamerBR com mais um vídeo e dessa vez voltamos com a nossa série de Dragon Balls Unovers. Eu não sei se esse vai ser o nosso penúltimo episódio ou não, mas bora lá continuar com a história. Vamos lá! Ah, eu peguei até uma conquista por todo o universo. Epa, epa. Cera de anime. Toqui. Oh, o vídeo do baixo do mundo, tá ligado? Ih, rapaz. Nem migra em seu cabelo lindo. Né? Tchau, essa vez que vem! Ih, nossa! E aí Ele comeu Toki Toki O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Tipo ele é um quarterback que transformou o Toki Toki em uma bala E o que você fez? Um vídeo, eu vou fazer um vídeo. O que você fez? Você foi feita com a sua mão. Isso é o Música. Você pode te fazer uma nova armadura do mundo. Outra história é a única T-Nunha. Você pode me ajudar. Eu não tenho medo de fazer isso. Eu acho que você pode me ajudar dele. Eu mesmo e a minha vida. Eu não tenho medo de morrer. É uma história. É muito interessante. Você pode viver o tempo. Desculpe. A sua companhia é feliz por ser minha companhia. Mas é meu inglês? Beleza! Eu gostei do que você esta a transformou em um momento grande e nosenta no entanto que não escondemos hoje. Quero que você está do que se一定要 arrumar? Eu certo. Querido que você esteja chamada? Quero que você esta. Agora que você está no entanto a quem está no entanto. Como você está no entanto? O que é que está acontecendo comigo? O que é que está acontecendo comigo? Agora eu vou com o que está acontecendo comigo... Vamos lá, algum tem migra, meu amigo! Joga para lá! Quase, meu dedo, quase agora. Acabou? Tchau, seu querido. Tá derrotado. Você está cansado de esforçar. Você está cansado de esforçar. E amassado de esforço. Tem que ser atuado. Sério? Como eu era com o seu parede? Você estava contando até são me mortos do trançado. E cobre o tráfego do trançado. E aí E aí E aí Mãe Eu условize E aí E aí E aí E aí Então já está E aí E aí E aí Pode crer que eu vou continuar Tô prazer Meu Deus, eu tô grano do vilão agora Vai, vai Merda, merda, merda Vai pra cima Foi, fechou Eu não sou convencido, apenas sei que sou o mais poderoso Você também é o meu poderoso O que é o que você quer dizer? É isso aí. Não vou ver. O que está aqui? Aqui que está aqui? Estão a errar bem na vida do Morro. A gente tem que me ver. Se estabelecer. Eu não vou ter a esposa de ser francesa dela. Ah, que maravilha. Sexto, ele é muito mais forte. Não tenho a vitória do Morro de Máquina. A mágica! Ai! Oba! Oba! Oh! Oh, a uncle! I mean, is that? I'm not going to die! I've become a king! I've become a king! I've become a king! I think it's because of that! Oh, that's why I'm not going to die! Oh, that's a Saiyan God! I'm sorry! I'm sorry! I'm sorry! Vá! 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 Desci! Agora vai! Tá bom! Vá! 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 Olha aí, os pessoal é de aí, de não! Ih, será que você morreu? Não dá, né? Lá vai o atalho! Vá! 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 Ah, o Trunks vai junto também, ele tá todo ferrado! Ih, rapaz! Vá! É... Vá! 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 Anato! Vá! 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 E o que é que você está fazendo? Não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Depois de que você está fazendo isso, você está fazendo uma nova história! Você... O que... O que você está fazendo? Vááááá! Beleza! Espera aí, mas o Toki Toki... Ih, não engoliu o Toki Toki? Como é que ele falou comigo? Oh, que isso. Meu Deus do céu, onde é que eu tô? Meu Deus do céu, será que eu tô em Lagoinha? Ah, pergaminho do tempo, show. O que é que tem dele? Tava lá eu, defendendo, migache do Toki, e fui acertado, show. Essa parte a gente já viu. Ih, rapaz. Ele virou um buraco negro. Peraí, se eu já tava lá, e agora eu tô voltando, vai ter dois de mim? Tô, me dá! Tô, me dá! Peraí, me divertei! Ah, Goku aguenta, não aguenta? Eu espero que sim! O que é? O que é você? Eu sou eu! Por que eu sou eu? Quero! E vou! Eu não vou. Eu vou. Eu vou. Muita formação. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Ok, eu prefiro outra forma. Mas dá pra voltar? Defenda a história. Batalha desconhecida. Delote e demigra o deus demoníaco. Quando eu vi a cauda, eu fiquei... Ih, rapaz! Olha lá, vê se eu consigo... Delotar o demigra na forma final. Pelo desisto! Meu Deus do céu! Ah! É, como batalhar com Deus do... Uuuu! Eu devia ter uma roupa mais forte aqui. Há! 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 Quanto é que você tem que ver isso? Não há mais tempo que eu venho de ver a minha face. Nós não somos capazes de viver. Eu não vou ficar um que me derrubar. Eu não vou ficar de novo. Não vou ficar de novo. Ei, 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 ei. Eu não vou ficar com o nome. E o bão? Não dá para ver nada. Não acredito. Mas ele não vai ter o poder. Ele não vai ter o poder. Tudo bem. E aí? Ahahahahaha. Ataque do Vendita, transformação do Vendita, alma Z do Vendita... Mano, eu tô muito Vendita hoje! Sim, isso aí! Meu Deus! Ataque do Vendita, um dos que tem que ser um dos inimigos. Ataque do Vendita! . 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 Cacete. Ué. Demigra. Minha transformação vai acabar, nego. Demigra. Seu bosta. Minha transformação acabou. Sim, e agora? Eu não zerei a fita dele. 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 Basta. 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 Não foi aquela Ginkidama que eu ajudei e ele contribui, agora é isso, mano, eu tô muito feliz. Gente, eu não tenho noção de como eu tô muito feliz com a cacete. Oh, meu Deus! FOOTBALLER! e aí... e aí... e aí... e aí... e aí... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele já ganhou a coruja para tirar. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, e eu não sabia de nada? Não sabia disso. Você ainda não tinha confuso de mm exploration. Mas a gente não tinha confusão, o que você não tinha sido de robôs. Não vou deixar toda aqui. Não está 증er isso. Ah, eu não tenho o risco de rodar, e não posso entregar. Se tiver algum tipo de meia, não vou deixar o trabalho dele dele. Agora, eu vou me dar um slide. Eu não tenho. Mas, de repente, a coisa que eu não tenho, que eu não tenho. Mecura de cada pessoa se enviaria um pouco mais saudável. Obrigado. Obrigado. Se você puder ser um parceiro, eu pensei que você não pode pensar. Muito obrigado. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não acredito. Vamos lá. É interessante. O que foi, mulher? Se você não é inscrito, se inscreva aí, porque vai ter mais vídeos. Eu vou finalizar a história agora, mas eu acho que tem a versão Fukatsu no F, que é a ressurreição no Brisa. Tem mais a história do Dragon Ball GT que tem aqui. Bem, pessoal. Eu espero que muitos tenham gostado. Esse é o Dragon Ball Xenoverse. Eu tenho uns planos muito bons para o canal. E assim que esses planos forem concluídos, eu tento trazer o Xenoverse 2. É claro que com esse novo plano do canal, muita coisa vai mudar. Basicamente é isso. Eu queria agradecer a todos que assistiram os vídeos de Dragon Ball Xenoverse. Foi realmente muito bom gravar essa série. Eu gosto demais desse jogo. E com toda certeza eu vou trazer o Xenoverse 2. É isso. Muito obrigado a todos vocês que participaram, deram o seu gostei, se inscreveram. Estão dando apoio para o canal, para a série. Significa muito, muito mesmo para mim. É isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado de novo. E até a próxima, pessoal. Obrigado. Que course procure peixe deąće emенeração. Eu acho que você vai trazer para você. Então, eu acho muito intenso. E um campeonato comigo aqui, então na época da vida. Eu acho que eles cresçam muito gostando de crescer. Muito bem. Agora, eu não vou deixar de dormir. Obrigado,悟空. Por favor, eu estava muito feliz. Vamos lá. Vamos lá. Ah! Eu vou te dar uma vez. É isso aí. Você... não tem nada! Mais... 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 Então... Vamos voltar para a gente, e a gente vai voltar para a gente. Não é tudo bem. Se você não tem muita energia, você vai poderá-lo. Você vai poderá-lo... Eu sou o meu mestre. Então, vamos lá, vamos lá. Deixar o que você quer fazer, não é? Só que você quer fazer isso? Ah... Fácil! 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 Fácil!